6, 5, 4, 3, 2, 1 e foi, vai, vamos que vamos e já está, lift off, é o lançamento, estamos aqui assistir agora o lançamento do foguete Falcon 9 bloco 5 com o satélite de telecomunicações Hotbar 13G da LTLSAT, um satélite de telecomunicações, nesse preciso momento estamos a 36, 37 segundos agora de lançamento, primeiro estágio a funcionar, estamos a 4.6 quilômetros de altitude é tão logo que termine o primeiro estágio, serão acionados os motores para o retorno, não é, e primeiro estágio, estamos aqui a ver a imagem de telemetria 1 minuto e 12 segundos este é um satélite está a ser lançado a partir deste foguete Falcon 9, o satélite de telecomunicações Hotbar 13G 21 quilômetros, uma velocidade de 2.900 e alguma coisa, quilômetros por hora, estamos a 1 minuto e 47 segundos dentro em breve teremos o primeiro estágio terminado, terminado o primeiro estágio este primeiro estágio, uma vez que é reutilizado, então vai voltar, vai regressar ao solo, portanto terá uma aterrissagem na zona de aterrissagem, eles é um, então estamos a observar agora, uma câmera montada no foguete vamos filmar aí, vamos filmar aí, primeiro estágio, 2 minutos e 30 segundos, está tudo a correr bem até o momento e provavelmente este motor que foi acionado, provavelmente este é um motor de segundo estágio, é isso então provavelmente o primeiro estágio deve estar a terminar ok primeiro segundo estágio acionado, o motor do segundo estágio acionado, está a funcionar então brevemente teremos aí a separação do primeiro estágio estamos a uma altitude de 105 quilômetros ok ok, estas são as carenagens, separadas as carenagens, então o primeiro estágio já foi separado estamos agora no segundo estágio, as carenagens também já foram separadas essas, esse paro de carenagens que também são reutilizáveis na SpaceX, na SpaceX é assim, quase tudo é reutilizável tá, isso para economizar mais, quatro minutos, primeiro estágio terminado as carenagens, as carenagens separadas, estamos no segundo estágio uma altitude de 122 quilômetros 122 quilômetros 123 agora, uma velocidade de 7.360 e 7.354 quilômetros então este é para, este é o lado do primeiro estágio que está aqui a LED este motor, este motor provavelmente já deve estar em, está a voltar, não é na zona de aterrissagem já terminou o primeiro estágio, então já foi separado, o primeiro estágio e já está, já devem ter acionado os motores para então retornar no solo, para o pouso na zona de aterrissagem o segundo estágio encontra-se a uma altitude de 155, 156 quilômetros agora a uma velocidade de 12.150 quilômetros por hora então estava aí a analisar os dados do segundo, do primeiro estágio que foi separado muito rapidamente, depois de alguns minutos do lançamento e agora no minuto 5 nós temos o segundo estágio já foi separado também as carenagens nesse preciso momento o foguete encontra-se a 165 quilômetros e até o momento está tudo a correr bem portanto, estamos aí a assistir o lançamento do Falcon 9, bloco 5 este foguete que está levado na órbita geostancionária o satélite Hotbar 3G segundo estágio, está funcionando normalmente se encontra nesse contexto a uma altitude de 170 quilômetros estamos aí a assistir estamos a 67 quilômetros de altitude para o primeiro estágio está em queda já foram acionados os motores e brevemente teremos o pouso estamos a 55 quilômetros ele vai descendo vai descendo com muita tranquilidade tá para ser reutilizado 6.200 quilômetros por hora de velocidade 40 quilômetros vai descendo vai descendo enquanto o segundo estágio vai funcionar com toda a normalidade o primeiro estágio vai pousando vai pousando vai pousando aos poucos estamos a 30 quilômetros de altitude então está muito próximo da zona de aterrissagem agora 25 quilômetros para o primeiro estágio ok 16.15 quilômetros contagem regressiva volta para casa menina volta para casa primeiro estágio do foguete Falcon 9 vai pousando dentro de alguns instantes estamos a 8 quilômetros de altitude ele vai reduzindo a velocidade através do pouso e 5 quilômetros 5.000 metros 4 quilômetros agora 2 quilômetros primeiros estágio primeiro estágio está agora a 1.000 a 1.000 de 1.000 metros e vai pousando vai pousando e pousou 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 a menina pousou pousou no ponto ideal tá ok Temos, então, o primeiro estágio retornado à Terra. Neste caso, compramos agora o pouso do primeiro estágio. E o segundo estágio está de correr tudo bem. Estamos a uma altura de 164 quilômetros, uma velocidade de 27.332 quilômetros por hora. Esta é a velocidade que ele vai percorrer até a, neste caso, a órbita geostacionária. Então, temos aqui o pouso, nove minutos e... Em nove minutos, acompanhamos, então, o pouso do primeiro estágio. Aproximadamente nove minutos. Então, está aí. Segundo estágio. Ok. Podemos observar o satélite. O satélite hotbar de 13G. Nove minutos e 53 segundos. Ogastrar o atirar o chat! Regraver o atirar o atirar o atirar ernstfaced. Minha! Ela pode colocar o atirar com ela. Obrigado.